Agora indo para Campos Altos, também no Alto Paranaíba. Um homem de 39 anos foi preso após cometer importunação sexual contra uma criança de 8 anos. Ele teria dito que a menina era gostosa, além de outras palavras de cunho sexual. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida. O suspeito estava de bicicleta quando abordou a criança. A menina ficou bastante assustada e pediu socorro a uma pessoa que passava pela rua. A família fez contato com a polícia. O homem foi detido e levado para a delegacia. Na sequência, o suspeito foi levado para o presídio de Araxá. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha outras passagens pela polícia.